Charlyze, 1 de sete meses, olha o tamanho dela Ela é alta, cara Olha o tamanho do filhote, 4 meses dia 1 5 meses dia 21 2 meses dia 1, 2 para 20 Ah, que chodolice Cuida, Townies, cuida Olha lá, come on boy, come on girl Olha isso Olha a grossura disso, olha o tamanho disso Só pode ser, 4 meizinhos Olha, são 10 dias de diferença 4 meses, 4 meses e 10 1, 2, 3, go, come on boy Gigantão, monstrão Coisa linda, da do pai, muito pesada Vai controlar o peso do cachorro E esse vai dar trabalho, já viu um BigBot preto? Maior que o BigBot preto, é alto, cara Comprido Esse tá doido, boy Tamo junto, galera, é nóis